Nossa, Boni, a gente tá andando faz muito tempo já e a gente não acha nenhum Pokémon legal, meu Deus! Eu já tô com dor no meu pé! Ai, mas você não quer pegar um Pokémon novo? Lógico que eu quero! Você trouxe Pokébola? Não! Eu tenho só mais três, viu? Ai, meu Deus! Nossa, Boni, vem aqui! O quê? Tem um Pokémon diferente, eu nunca vi aquele Pokémon antes, olha ali! É um Pokémon lendário! Pokémon lendário? O que é isso? Pokémon muito forte! Não, não, não é um lendário não, meu pai... Não, isso que é? Meu pai sempre falou deles, não é possível que um lendário tá aqui na minha frente! Eu vou capturar ele, eu vou capturar esse Pokémon! Não, você não vai conseguir! Eu vou conseguir sim, eu vou capturar ele! Calma! Não vai! Fica vendo meu Pikachu pegando ele, fica vendo! Meu Deus, você não vai conseguir! Fica vendo, eu vou conseguir, eu vou conseguir sim! Ele é muito forte! Eu vou conseguir capturar ele! Ai, não é à toa que ele é um lendário! Você duvida que eu pego ele? Duvido! Ai, meu Deus do céu, eu vou conseguir sim! Ai, ele já derrotou o Pikachu! Meu Deus do céu! Ai, ai! Vai, Greninja! Ai, ele derrotou o Greninja também! Ai, meu Deus do céu! Vai, Sarabia, eu conto com você, amigo! Ai, meu Deus do céu! Você não me escuta? Não, não, eu vou conseguir capturar ele! Ai, ele tá derrotando todos os Pokémon! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Eu vou tacar uma Pokébola nele! Ai, ele não vai ficar na Pokébola! Ai, ele derrotou o Servain também! Ele deve ter derrotado todos os Pokémonzinhos! Não, gata, as Pokébolas! Vai, Lucario! Vai, Lucario, eu conto com você! Vai, Lucario! Ai, meu Deus do céu, sai correndo! Ele é muito forte! Sai correndo, Bonnie, sai correndo! Ai, meu Deus do céu! Olha lá ele! Olha lá ele! Ele tá tomando dano! Ele vai morrer! Ele vai morrer! Ajuda ele! Eu vou ajudar ele, mesmo você tendo matado os meus Pokémons! Ai, só porque você é um lendário! Vai, 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 vai! Ai, cuidado, cuidado, cuidado! Acho que ele tá com raiva! Cuidado! Ai, meu Deus do céu! O meu pai já... Eu falei pra você não batalhar com ele! Ei, e agora? O que será que ele tá fazendo aqui? Eu não sei! Será que ele tá indo pra cidade? O que ele tá fazendo? Ai, eu quero capturar ele, Bonnie! O que eu faço? Você não vai conseguir capturar ele! Ai, eu quero capturar ele! Ai, cadê o meu... Meu pai ia conseguir capturar ele, eu tenho certeza! Ai, tá, deixa ele quieto aí! Ele é um lendário! Ai, meu Deus do céu! Primeira vez que eu vejo um lendário na minha vida! Você gastou só pokébola, né? Ah, eu gastei só uma! Eu tenho que... Só uma? Você só tinha três! É, mas agora eu tenho duas! O que que tem? Mas pensa pelo lado bom! Pelo menos eu vi um pokémon lendário! Uhul! Mas eu não consegui capturar ele! Você é teimoso? Ah, mas próxima vez que eu vi um pokémon lendário, eu vou capturar ele! Fica vendo! Vamos, Bonnie! Eu preciso contar pro meu pai que eu acabei de ver um lendário! Sério, eu preciso! Eu quero rever o Ash e a Serena! Ah, amor! Não vai falar muita coisa pra eles, não! Eu que vou contar que eu vi o lendário! Porque fui eu que vi! Mas você nem sabia que era um lendário? Lógico que eu sabia! Uhum! Ah, você acha que eu não sabia? Eu sou filho do Ash, ó! Lógico que eu sabia, ó! Uhum! Sabia, sim! Ai, tá bom! Vai, vamos logo! É aqui que a gente tá morando! Ó, ó! Pai! Mãe! Estranho! Não tem ninguém em casa de novo! Ué! Ué, o meu pai é normal, ele não tá em casa, né? Mas a minha mãe... O que será que ela tá fazendo? Eu vou entrar no laboratório do meu pai! Ué, o que é isso? É, é... Não era pra você ver isso daqui! É, não era muito pra você ver isso! Mas tudo bem! Aqui é o laboratório antigo do meu pai! Ele estudava as mega evoluções e tudo mais! Eu vou até usar a maquininha do meu pai! Ele não vai gostar muito! Mas tudo bem! Ah, eu quero muito contar pro meu pai que eu vi um Pokémon lendário pela primeira vez! Será que ele não tá no meu quarto, não? Calma! O que foi, mano? Cadê? Ei, não tem ninguém em casa! Como assim? Que estranho! Isso daqui não tava no meu quarto, não! Calma! O que é isso? Leia! Meu pai não é de deixar... Recados! Geralmente ele vem até mim falar! O que o meu pai tá fazendo? Ai, meu Deus! Tá! Leia, leia! Filho, os Pokémon lendários estão vindo pra nossa cidade! Fui até o Professor Carvalho buscar alguns Pokémons! Preciso que você tome conta da casa! Algo muito ruim está acontecendo no mundo Pokémon! Confio em você! Assinado Ash! Como assim? Ah, então é por isso que o Raikou, ele tava vindo pra cidade! Como assim algo muito ruim está acontecendo no mundo Pokémon? E como assim os lendários estão vindo pra nossa cidade? Ai... Meu Deus do céu! Você sabe o que pode acontecer com esses Pokémons lendários vindo pra cá? Um desastre! E sem equipe Rocket capturar esses lendários? Ai, meu Deus do céu! Não, a equipe Rocket nunca ia conseguir capturar eles! Ah, não! Ele... Ai, meu Deus do céu! Tá! Você sabe quantos tipos de lendários existem? Muitos! Ai, meu Deus do céu! Meu pai já me falou de alguns! Algo muito ruim no mundo Pokémon está acontecendo! Ai, eu vou falar com o professor da cidade! Ai, eu não quero... Não, não me deixe aqui! Você tá com medo já? Eu tô! Ai, meu Deus do céu! Nossa, a gente já viu um Raikou! Quem pode saber quantos Pokémons tem nessa cidade aqui já? Ai, meu Deus do céu! Eu preciso avisar o professor! Eu preciso do meu pai! Eu preciso de todo mundo agora! Seu pai mudou a gente ficar! Não, mas eu preciso fazer alguma coisa! No recado, meu pai fala que o mundo Pokémon tá em perigo! O que será que vai acontecer? Ai, meu Deus do céu! Pro meu pai fazer uma coisa dessas? Eu tô ficando com medo! Ai, eu acho que foi só você que apareceu, Boni! Nossa! Tá, brincando! Foi sem querer! Eu não queria ter falado isso! Mas tá, eu preciso achar o meu pai! Meu Deus do céu, meu! Ai, tá! Vamos logo! Vai, vai, vai! Eu não vou ligar agora pra batalha Pokémon! Pra batalha de ginásio! Nada! Agora eu preciso achar o meu pai! Achar a minha mãe! Achar todo mundo! Achar a meia! Achar todo mundo! Por que, meu? O mundo Pokémon tá em perigo, meu! Todo mundo sumiu do nada! Ai, eu não sei o que tá acontecendo! Não sei! Não tem ninguém nas florestas! Não tem nada! Eu tô ficando com medo disso, sabia? Eu também! Ai, meu Deus do céu! Será que o Pikachu tá bem? Pikachu! Tá bem! Tá? Pikachu! Olha, ele tá preocupado! Não fica em chegar muito perto, não! Tá bom? Nossa! Mas por que não? É porque ele tá meio estranho, o Pikachu! Pikachu! O que foi? Será que ele tá assustado? Não sei! Eu acho que ele tá sentindo que tem alguma coisa diferente também! Ai, tá! Vamos pra cidade, então! Eu preciso achar o meu pai lá! Ai, meu Deus! Cadê o meu pai? Eu tenho que falar... Me espera! Ai, você tá demorando muito! Vamos, Bonnie! Vamos, Bonnie! Ai, meu Deus do céu! Vamos! Eu tô com muito medo disso, mas eu quero ajudar o meu pai! Eu quero... Eu também tô com medo! Mas por que que será que todos os lendários estão vindo pra cidade? O que que será que tá acontecendo? Será que tem algum mal entre eles? O que que tá acontecendo? Não sei! Não me pergunta! Eu também não sei! Eu tava junto com você! Meu pai, ele me falou uma vez, meu, que... Ele batalhou com alguns lendários já! Ele batalhou contra um Articuno! Você já viu... Acho que você não deve ter visto um Articuno! Ele já batalhou contra um... Acho que um... Ai, um Entei também, eu acho! Ai, o Entei eu acho que é um lendário também, igual o Haikou! E acho que ele já batalhou uma vez! Meu pai me falou que ele não lembra muito bem disso, mas que é verdade contra um Mewtwo! Mas, ah... Mewtwo? É... Ele falou que o Mewtwo, uma vez ele queria meio que eliminar os humanos, queria fazer algum mal com os pokémons, controlar os pokémons... Será que o Mewtwo tá vindo? Ai, eu acho que não, eu espero que não... Mas, meu... Eu já li sobre os lendários, sobre o que que eles fazem... Tipo, o meu pai já me falou sobre o Deus Arceus e tudo mais... Mas, ai, eu tenho que achar o meu pai logo... Meu Deus... O quê? Meu Deus... O que que é aquilo? Eu já vi, meu pai já me falou sobre esse pokémon, é um Groundon... Ele é um pokémon lendário também... Ai, meu Deus, por que que será que todos os lendários estão vindo pra cidade? Ai, meu Deus do céu! Espera! Ai, eu vou esperar, tá, mas beleza! Mew, sabe o que a gente tem que fazer agora? O quê? A gente tem que treinar nossos pokémons, pra eles ficarem muito fortes... Pra batalhar contra esse mal que tá vindo pro mundo pokémon, então... Vamos treinar pra caramba amanhã, vai! Mas você acha que a gente consegue? Ai, não sei, mas eu, você, o meu pai... Sei lá, todo mundo... Sei lá, né? Que meu pai tem que chamar todos os amigos dele... Que são treinadores também... Mas a gente vai ter que dar um jeito nisso... E Greninja... Então vamos! E Greninja... A gente vai ter que treinar muito pesado pra gente se unir, amigo... Tá, você quer ir logo, né? A gente vai ter que treinar muito pesado pra gente se unir... Igual o meu pai faz com o Greninja dele, tá bom? Então vamos, vai amigo, vamos, bora! Bom, galerinha, o que será que vai acontecer nos próximos episódios? Será que vai... O que vai acontecer, mano? O que vocês acham, mano? Deixem nos comentários, eu quero ver o que vocês acham que vai acontecer... Eu também quero saber quem viu o easter egg aí... Teve alguns easter eggs no meio do vídeo... Eu acho que esse episódio ficou muito legal, mano... Então eu conto com o apoio de todo mundo aí embaixo... Com o like bonito, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, demorou, galera? Então, mano, vamos todo mundo arrebentar o botão de gostei... Muito obrigado a todo mundo que tá apoiando essa série... Pra quem tá falando merda da série... Mano, só não vê, tá ligado? Quem não tá curtindo, mano... Tem nada, tá ligado? Eu gosto de gravar... Tem gente que gosta de ver, mano... Então, pra quem tá falando merda... É nóis também, demorou? É isso aí, galerinha, mano... Vai tá louco os próximos episódios... Vai ficar muito louco, louco, louco... Essa série, mano... Então, velho, eu conto com todo mundo arrebentando o botão de gostei, demorou, galera? Então é isso aí... Um beijo pra vocês... Um abraço... Não esqueça de se inscrever no canal... De ativar o sininho... Pra você não perder nenhuma novidade que acontece aqui no canal também... E de me seguir no Twitter, no Instagram... Beleza? Então é isso aí... Amo vocês... Um beijo... Um abraço... E tchau, tchau...